Oi pessoal, eu sou a Sayaka Soji e estou de volta por aqui com mais um programa Família de Pelo. E olha só, nessa edição a gente vai falar muito sobre alimentação natural e mais saudável para o seu bichinho. Além disso, você sabe que pode contar com muita fofura por aqui e também com muita dica de saúde para o seu pet. Tem também nossos quadros favoritos, o Álbum de Família, o Pets na Net e o Adota a Cidade. Por isso, chama os peludos, reúne todo mundo em frente ao sofá e vem com a gente. E sem mais delongas, já vamos começar então com a nossa consulta veterinária, porque eu quero saber quais são as indicações médicas para uma melhor alimentação dos nossos pets. Se liga! Olá, eu sou o doutor Luiz Trinsan, sou médico veterinário e eu vim hoje falar aqui sobre um tema muito importante que está cada vez mais na moda, que é a alimentação natural. Você já parou para pensar no prato do seu pet, no que ele vem comendo, quais são as consequências disso para o meio ambiente, para ele, para a sociedade em geral. Então, vamos explicar hoje um pouquinho sobre isso, a alimentação natural. A alimentação natural consiste em uma dieta que tem que ser balanceada, que é oferecida para os animais e isso traz vários, vários benefícios. Os primeiros benefícios são a saúde digestiva, a melhora na disposição, para ele estar comendo uma comida unida, fresca, não uma bola de farinha. E isso também traz benefícios para o pelo, para a longevidade. Esse tipo de transição, porque não é simplesmente deixar de dar ração e colocar lá um pedaço de batata doce, um pedaço de peito de frango na dieta. A ração, costumo dizer, da mais cara, mais barata, elas são balanceadas, tem todos os nutrientes que o animal precisa. Então, a alimentação natural não pode ser diferente. Ela tem que ser balanceada, tem que contar a individualidade de cada paciente, o porte, a atividade física, peso, se ele é grande, se ele é pequeno, precisa engordar, precisa emagrecer, faça exercício, não faça exercício. E isso tudo vai, com o tempo, promovendo uma mudança da qualidade de vida, uma mudança, diminuição do estresse fisiológico do corpo dele. Isso vai fazendo também com que o pet vá se tornando mais sociável, que ele consiga obter mais prazer na hora de se alimentar. E são inúmeros benefícios que acabam reverter, porque é o principal foco hoje da medicina veterinária, né? Isso se reverte principalmente em longevidade. Quanto mais saudável, quanto menos ingestão de conservantes, de produtos químicos, quanto melhor a qualidade dessa alimentação úmida, maior vai ser a saúde renal dele. Então, esses são alguns dos benefícios da importância da alimentação natural. Se você estiver interessado, procure um veterinário que trabalhe com antrologia e garanto pra você que você vai ter só benefícios e muita alegria com o seu pet. E aí, meu povo? Eu quero saber o que vocês acharam das dicas e se vocês vão seguir elas aí em casa. Agora, dá uma segurada, porque a gente vai direto pra uma pet center que prepara esses alimentos mais saudáveis e que você consegue armazenar aí na sua casa, dentro da sua geladeira. Olha só! Olá, pessoal! Vocês sabiam que os animais sofrem das mesmas doenças que os humanos? E as doenças costumam se manifestar principalmente na fase mais idosa. Assim como os humanos, os animais também são aquilo que comem. Hoje, o Família de Pelos vai mostrar pra você uma empresa especializada aqui na capital João Pessoa na fabricação de alimentação natural para os pets. Isso vale pro teu cãozinho, pro teu gatinho. Vem conhecer com a gente! Essa é a loja Simplice Pet Food. E como já dividimos com vocês, o forte por aqui é o alimento natural para pets. Logo que entramos, essa vitrine de congelados nos oferece uma enorme variação em sabores. Tem de tudo, tá? A Simplice surgiu da necessidade de fazer comida pra coda, que é meu pet, que tem oito anos, e eu já fazia isso de uma forma artesanal. E como já dividimos, essa vitrine de congelados nos oferece uma grande variação em sabores. A gente recebe tamanha semelhança com a comida de humanos. No preparo, quase todos os ingredientes da nossa cozinha são usados para os animais. A minha comida, ela é a maior parte proteínas. Eu uso coração, fígado, moela, filé de peito de frango. Então, tudo o que vem depois da proteína são vitaminas, que aí essa composição foi desenvolvida por esse profissional. Eu não tenho capacidade, não teria pra isso. E a minha comida também, ela é suplementada. Eu uso levedura de soja, óleo de peixe. Então, o resultado disso é uma comida natural, balanceada, pensando em todas as necessidades do seu cão. A embalagem a vácuo era uma exigência minha. Eu não queria fazer uma comida que tivesse cristais de gelo. E queria fazer uma comida prática, que não precisasse mudar tanto a rotina dos tutores a respeito de praticidade. Então, a minha comida é congelada, ela fica seis meses congelada e até três dias no refrigerador. O que facilita muito, você pode comprar a porção para uma semana e subir para o refrigerador do dia. Quando você dá a outra porção, você pega novamente outra porção lá do freezer. Então, na verdade, é uma mudança simples de rotina e que traz um ganho de vida ao seu cão, que é assim, maravilhoso. E passeando pela loja, que a gente sabe que tem como carro-chefe a alimentação natural, na Simplice Pet Food, a gente encontra muitas coisas que agradam o paladar dos pets. Esse, por exemplo, é o osso bovino desidratado. Esse osso, ele dura bastante tempo, não tem gordura nenhuma, então ele não tem como fazer mal para o seu animal. Mas também tem outros petiscos aqui que parecem muito com a nossa alimentação de humano, que é o filézinho suíno, que é a manjubinha, que é o coração de galinha. Tudo isso desidratado, pensado, balanceado para garantir essa alimentação saudável. Também tem a banana desidratada, que é a frutinha que eles adoram. Por exemplo, Koda, que é o mascote aqui da Simplice, ele não sabe o que escolher. Há horas ele está cheirando tudo e eu acho que ele não saberia dizer qual ele queria realmente agora. Né não, Koda? Maria Cândida deixa claro que o carro-chefe do empreendimento é a alimentação saudável. Mas nem por isso a ideia estacionou nisso. A Simplice Pet Food também virou marca de roupa, acessórios, comedores, espaço para recriação. Realmente a coisa que a Simplice tem, como eu disse, que eu mais me orgulho é a comida. A gente tem a Superfood e temos os suplementos, que é kefi, caldo de mocotó, caldo de pé de galinha. Eu desenvolvi uma paçoca de pé de galinha que os cães amam. Os meus desidratados também é uma coisa que muito me orgulha. A gente tem femo de boi, que é assim, na íntegra, com todos os nutrientes, que ele passa 100 horas para ficar pronto. E assim, as roupas que eu fiz com o maior carinho, os comedores e meu espaço de lazer, que é um quintal para os cães que estão estressados, que moram em apartamento. E o tutor queira particularmente passar uma hora com o seu cão aqui. Eu acho bem interessante. Então a Simplice é toda feita pensando no pet e no tutor. É, pessoal, tem muita coisa mesmo para se ver e fazer por aqui com o seu pet. A gente te convida a conhecer o espaço físico, mas também nos comprometemos aqui de, em outro momento, poder mostrar o preparo. Sabe aquele passo a passo dessa comidinha que nos parece pra lá de saborosa? Está tudo combinado. Um dia de produção, vocês estão bem-vindos aqui para vocês verem como a gente faz com amor e com todo o critério para a nossa comida ser uma comida pensada para o seu pet. E a gente sabe da importância de consumir alimentos mais saudáveis, de preferência orgânicos. Então por isso que para os animais também não é diferente e eles também, com certeza, vão gostar desse cuidado. Agora chegou o momento fofura do nosso programa, que é o nosso álbum de família. Quero saber se você está pronto para ver essa gente querida com seus fofinhos por aqui. E olha, só para lembrar, se você quiser participar, você pode mandar uma fotinho sua, viu? Ou até um vídeo com a sua família de pelo para o Instagram, arroba TV Cidade. Você pode comparecer aqui comigo. Vamos lá? E a Magda Juliana está mostrando aí uma verdadeira família de pelo. Olha só quanta gente! Tem também o Biel, que olha, eu não sei o que dizer, o que é que é mais fofo. Ele ou esses pintinhos, olha isso! E tem também o Leonardo com as suas gatinhas e o seu doguinho. Gente, olha isso que coisa mais linda! Por aqui gatos e cachorros convivem pacificamente. Agora olha o Duda, que coisa mais linda, gente! Que família de pelo maravilhosa! Vocês viram aí que no nosso álbum de família tem família de pelo de todos os tamanhos, de todas as raças? Enfim, se você quiser participar, eu estou te esperando por aqui. E agora segura essa emoção, porque está na hora do quadro mais engraçado do família de pelo, que é o Pets na NET. Muita bagunça e risadas garantidas! Dá o play, Edição! Ao infinito e além! Eu também! Será que isso vai resolver? Não está melhor do que o bom e velho para acertar a miau! O que foi? Não! Se mexe! Eu só quero ver se está tudo bem com você! Minha Nossa Senhora! Mais um dia! Bom dia! Pode ser ligadinho aqui na Rádio Piau Piau FM! Enche comigo! Eu te salvo! E o povo vai, loucura! Obrigado, obrigado! Por pouco ele se afoga! Música Música Gente, tem uma coisa que eu não suporto nessa vida É criança mimada Comida Não sei como que os pais aguentam e deixam Permitem chegar nos pontos que chegam É insustentável, não entendo Mas enfim, aqui em casa pros gatos eu usei esse potinho de porcelana branco Exceto pro Furry que ele só come no potinho vermelho E ele se recusa a comer no potinho branco O Poncão depois de testar 5 tipos de ração Essa é a que ele mais gostou Então é a que a gente tá usando pros filhotes As duas rainhas, Tangerina e Babi, elas não comem se tiver vendo o fundo do potinho Então tem que colocar um montão mesmo Pra elas comerem o que elas quiserem sem ver o fundo do potinho Não precisa derramar pra fora Aí foi porque eu tava filmando com o celular, com a mão só Enfim, eu errei, mas tem que ser um montão Pra não chegar no fundo do potinho O Furry tem a quantidade certinha no potinho vermelho que ele gosta Mingau também tem que ser a quantidade certinha Porque senão ele come demais E o Fraje tem que ter um pouquinho de água no fundo do potinho Não precisa ser muita água, mas tem que ter Porque senão ele come rápido demais e ele vomita Então tem que ter a aguinha e depois a quantidade certinha de ração Aí tiro o Poncão, super tranquilo Agora eu sento e espero todos eles comerem Pra poder guardar a ração que sobrar da Tangerina, do Poncão e da Babi Que tem que pôr muito no potinho Mas enfim, como eu estava dizendo Criança mimada O que é isso aqui? Aqui ó, tudo com medo Ó, minha saboneteira Eu pego as suas coisas O que você fez? O que você fez? Hã? Tequila Tá falando contigo ali Não Tequila Tá falando com você Tequila, eu estou falando com você Foi você que fez aquilo, Tequila Não Larga o seu pai Eu estou falando com você Você estava entediado aqui Não tinha nada pra fazer em casa? É Você não vai fazer mais não, né? Vem cá então É a última vez que você fez, não foi? Você vai falar pra ela que não vai fazer mais? Hã? Não Você vai pedir desculpa pra ela? Vai Ela não vai pra ela brincar Tequila, se eu pegar você Mantendo as minhas coisas de novo E o seu pai te protegendo E passando a mão em cima das besteirinhas que você faz É Você tá muito entediado, não tá? Vem cá Desce daí, sem ver Você roeu o meu negócio todo Aqui ó Cara de pau Eu tô falando com você Você tá muito entediado, não tá? Tá? É Eu tô falando com você Tá? Eu tô falando com você Mas eu tô falando com você Eu tô falando com você e é a sessão é uma efe Eita, meu Deus, como bagunça. Eu não sei vocês, mas eu adoro esse clima de pets em casa. Cachorro, gato, papagaio, não importa. E se você não tem um pet pra chamar de seu, segura essa dica, porque agora tá na hora do Adota Cidade. Tem um monte de bichinho por aí, sem um lar, esperando alguém pra adotar eles. Olha só. Adota Cidade. Conheça o perfil Zoonoses JP. Lá, além de animais para adoção, você ainda vai encontrar uma diversidade de serviços disponíveis para você e sua família de pelo. São vacinas de última geração, castração e orientação profissional, sobre cuidados com o meio ambiente para a sua casa e região. Cadela Luna. Filhote e fêmea de 4 meses. Já tomou vermífugo, tem a primeira dose da vacina viral importada e castração garantida. A gatinha preta é filhote e fêmea, tem 2 meses, é vermifugada e tem castração garantida. Olha, Bento, que cão lindo. Ele é macho, castrado e vermifugado, dócil com humanos. E a Cadela Pitaia é uma fêmea jovem, médio porte, vermifugada, dócil e com castração garantida. E olha, a gente tá junto nessas com o arroba zoonoses.jp. Se você quiser, você consegue entrar lá no perfil para ter mais informações. Eles oferecem uma série de serviços gratuitos que podem ajudar você com os seus bichinhos. E por hoje é só, minha gente, porque o que é bom dura pouco, né? Mas não se preocupa não que tem muito mais família de pelo por aí. E eu vou te lembrar que os nossos episódios anteriores estão todos disponíveis no nosso YouTube da TV Cidade João Pessoa. E você consegue, ó, tá sempre pegando uma coisinha ali e outra aqui no nosso Instagram, arroba tvcidadejp. Eu te espero lá. Enquanto isso, você continua por aqui na TV Cidade 6.3 e daqui a pouquinho no Canal 50. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri